E aí? Opa! Bom demais, Thiago! Que isso? Que surpresa é essa? Tá louco? Que isso, cara! Felicidade! Tá louco aí! Feliz dia dos pais! Que Jesus te abençoe, ilumine toda a sua família, que você possa curtir bastante esse dia especial que Deus está nos proporcionando, que eu também sou pai, então que Deus te abençoe, ilumine toda a sua família e seus filhos também! Ô, valeu, cara! Tamo junto! É, valeu! É, pra você também e você é uma grande inspiração pra nós, meu menino de 9 anos já tá aí, passou na peneira aí do Cruzeiro! É, que Deus abençoe! É, nós dentro de campo e vocês fora de campo, nós vamos voltar de novo, Deus quiser! É, da onde que nunca devia ter saído! Da onde nunca devia ter saído, isso mesmo! Mas felicidade pra você também! Ah, o seu é novinho, já nasceu? Não, o meu tá marcado pra dia 10 de dezembro! É, eu te acompanho aí nas redes sociais, tá vendo? Tô por dentro! É, ué! Deus abençoe! Dê uma boa hora pra sua esposa lá! É o maior presente que a gente tem aos filhos, você vai ver que coisa divina! E aí, Rafael, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus! Não, é uma satisfação! Satisfação é minha! Queria desejar um feliz dia dos pais aí pra você que tá chegando, né? E agradecer pelo carinho, pelo apoio que tem pelo nosso Cruzeiro e que você tenha um excelente final de semana e tenha um jogo amanhã super importante, né? Isso, vambora pra cima! Vambora! Isso, negócio! Obrigado aí pela mensagem! Claro, tamo junto! Valeu, cara! Valeu! Valeu! Bom demais? Bom, eu sim! Bom demais! Tô aqui pra te desejar um feliz dia dos pais! Jesus abençoe e ilumine você e sua família! Você possa curtir bastante esse dia especial que Deus tá proporcionando pra todos nós, né? E eu também vou ser pai logo, logo, e você aproveite bastante em dezembro, dia 10 de dezembro! Que cheio aqui, o que que é? Menino! Vai ser um novo cacazinho aí pro Cruzeiro, se Deus quiser! É, maravilha, cara! É, maravilha, cara! Parabéns! Obrigado! Tamo junto! Obrigado aí, cara! Valeu! Muito demais! Vamos firme, hein? Vamos, lógico! Amanhã já tem essa! Vamos voltar, se Deus quiser! Confiante! Sempre! Emoção, é legal! É, lógico! Tem que ter! Isso! Gosto demais você! Valeu! Obrigadão! E nós tá lá dentro de campo correndo por vocês! E sei que vocês vão estar na telinha aí, passando energia positiva pra gente! Sei! Tamo junto! E sei que vocês vão estar na telinha aí, passando energia positiva pra gente!